Olá! Eu estou comendo água. Com um pouquinho da bonita. Tapa! 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 Eu só sei comer com água. Eu não gosto muito, não gosto disso não. Tapa! Eu não gosto muito. Tapa! Tapa! Pode ter suco, pode ter o que tiver, mas tem que ter minha água perto. Tapa! 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 Não, 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 não! Papi! Eu! Papi! Eu! É, dá pra falar pro senhorim. É. E é, pô, só de uma cotô. É. Eita, tão chão! Eu decolimento, é bom também o que diz. É, não se não se não. Dá certo que adianta-lhe fraco Ó a foto do outro... Que que tá fora? Fica o que? Só fácil... Que que é fácil? Não tá peim é porque ele quer jagar a foto e pega ele. Dê ele agora para a foto e pega ele. Hum... Oba! Cria aí.. Deixa eu comer aqui. Eu gosto de pimenta também. 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 Eu gosto de pimenta também.